Música Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna Consulte o regulamento O crescimento excessivo de árvores da espécie algaroba no rio Espinharas, em Patos, está impedindo o desenvolvimento da mata ciliar vegetação natural desta área e pode causar sérios danos ambientais A situação já é estudada há um bom tempo por profissionais da área como a engenheira florestal Maria do Carmo Esse problema vem de longos anos, não começou hoje nem ontem E aí a algaroba, que é uma espécie exótica, não é nativa de catinga Ela tem uma característica muito importante, que serviu de alimento para todos esses animais Mas ela sem sofrer um manejo adequado, ela se torna invasora Ela é facilmente disseminada, essas sementes são facilmente disseminadas por esse rebanho Quando passa pelo trato digestivo deles, perde uma característica que torna difícil a germinação que é a dormência, elas ficam aptas a germinar E como esses animais são criados extensivamente, ela foi se disseminando na catinga E chegou ao leito dos rios Então, quando ela chegou no leito dos rios e foi crescendo a olhos vistos, todo mundo enxergando isso Eu acho, inclusive, que essa preocupação deveria ser de toda a população patoense Não só de uma ou outra autoridade Porque vai influenciar e vai interferir na vida de todos A não ser que você não se preocupe com o problema da pessoa que está sofrendo com inundações Todos nós deveríamos nos preocupar Então, quando ela chegou no leito do rio, ela vai, certamente, trazer problemas de fluxo de água Não vai ter mais aquele leito do rio para correr Para onde que essa água vai? Vai promover enchentes nas laterais, nas ruas e casas que estão próximas ao leito do rio Segundo o vereador de Patos, Capitão Hugo, atuante na causa ambiental no município Um outro grave problema é o assoreamento Processo em que se observa no leito dos rios acúmulo de resíduo, lixo, entulhos e outros materiais Há muitos anos, desde 2014, que estamos nessa batalha pela revitalização e o desassoreamento dos rios Ao longo dos anos, o rio vem sendo assoreado Em grande parte, pelos barramentos Com esses barramentos, vem causando um grande problema Que são os bancos de areia, como podemos observar Os bancos de areia no leito do rio, ou seja, no meio do rio E esses bancos de areia criam-se vegetações E aí vão criar mais problemas, porque vão realizar barreiras Onde o rio vai frear e vai voltar inundando as partes mais baixas da cidade A única solução é a revitalização do manancial Como explica o secretário do meio ambiente de Patos, Silvio Moreira De acordo com ele, a sonhada recuperação do rio já está em andamento Fiz a convocação com o conselho do meio ambiente Para a gente tomar algumas decisões e fazer algumas deliberações Com relação à solução desse problema Com relação às algarobas no leito do rio Ontem mesmo, já encaminhei para a Sudema A questão para a Sudema analisar uma definição Sobre a questão da autorização Porque a Sudema também pode repassar Essa questão da autorização Para o município também efetuar E fazer autorização para a retirada dessas árvores Hoje foi deliberado alguns aspectos na reunião do conselho Da seguinte forma Definimos um limite para a largura de intervenção no rio Porque nós não podemos fazer a intervenção em todo o rio Não podemos retirar todas as árvores Por ser algaroba Ela tem suas funções ambientais Isso não quer dizer que está resolvido Até por questão de tempo de execução Talvez nós não consigamos atingir esse objetivo De fazer toda essa desobstrução Que vamos iniciar da ponte do São Sebastião Até a ponte da Alça Vamos também notificar os proprietários Atividades próximas ao rio Existem várias atividades que até estendem muros Tem extensão de muros que faz a obstrução também do rio Tem previsão já para os trabalhos começarem Referente a essa parte do rio? Esse trabalho depende Basicamente da anuência da Sudema Onde já foi encaminhado Hoje já foi entregue lá em João Pessoa em mãos O pessoal já está analisando E essa resposta No máximo até segunda-feira Antes nós já estamos iniciando Já entrando em contato com as demais secretarias do município Para organizar a questão de máquinas, equipamentos e pessoal Para trabalhar nessa execução desses serviços Capitão Hugo é autor do projeto de construção de um parque linear Às margens do rio Espinharas Seria aqui, nesta área Que fica localizada no bairro Santo Antônio Projeto de construirmos um calçadão Entre as duas pontes A Ponte da Alça e a Ponte do Monte Castelo Com ciclovia, iluminação e um parque linear Playground, campinhos de futebol, campos de vôlei É utopia? Não É uma realidade Basta nos arregaçar as mangas O projeto já está em andamento Mas iremos sim concretizar Esses grandes projetos para o município de Patos Capitão, e o que o Poder Legislativo tem feito Para solucionar esse problema aqui no Rio? Já realizamos duas audiências públicas de minha autoria Onde fizemos várias reuniões, vários encaminhamentos Essa imagem mostra como era o leito do rio Há uns anos atrás Antes do assoreamento e da invasão descontrolada das algarobas Hoje a realidade é outra Mas vale lembrar que quando a natureza é prejudicada A população paga o preço Que pode ser muito caro Eita vida boa camarada Eita vida boa abençoada Eita master digna premiada Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano master digna e participe! Viva mais seguro! Viva master digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa Promoção caminhão de prêmios master digna Consulte o regulamento